Salve, salve, sim, viciados! Aqui quem fala é o Rick. E galera, no vídeo de hoje nós vamos fazer um de feio pra bonito com esse lindo bebezinho que está aqui, galera. Então bora lá deixar esse bebê maravilhoso, galera. Vou usar o máximo de conteúdo personalizado que eu tiver aqui para bebês, beleza? E vamos deixar ele lindão. É, tá bom. Então, já deixa o seu like aí no vídeo. E se ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal. Beleza, galera? Bora começar a nossa transformação aí, ó, do nosso bebezinho. Vamos começar aqui a modelar o rosto dele, né, que ele está muito deformado. Eu peguei esse bebê na galeria, galera, aleatoriamente. Ó, vamos começar arrumando o nariz dele, é lógico, né? Nossa, se der, né? Não sei se dá pra arrumar o nariz dele. Será que a gente consegue? Pera aí, pera aí. Eu acho que é aqui, ó. Ah, é aqui. O nariz também está grande. Eu vou provar pra vocês, galera, que dá pra fazer bebês bonitos no jogo, mas tem que usar conteúdo personalizado, viu? Porque os bebês do jogo mesmo não são tão bonitos assim, né? Dá pra editar eles bastante. No começo eles eram bonitos, mas depois quando a gente começou a ver os bebês que os pessoal estavam postando, usando mods, aí, nossa senhora, a gente viu que realmente os bebês eram feios. Foi só o pessoal começar a usar mod pra criar os bebês. mexendo nos lábios, nas labiosas dele, ó. Quem não gosta de um bebê bem surdinho, né, galera? É tão fofinho. É claro. E bochechudinho também, mas aqui não vai dar pra fazer a bochecha. Mexendo o queixinho dele, ó. Ó, a gente começou a tomar forma o nosso bebê, hein? Ó, tá ficando bacana, hein, galera? Já tô gostando do resultado, ó. A orelha dele aqui, vamos mexer na orelhinha. Beleza, galera, eu acho que a base, galera, do bebê está pronta. Vamos ver se a gente consegue dar uma... A gente não consegue mexer muito nos olhos, não. Queria aumentar um pouquinho, porque os bebês têm uns olhos grandes, né? Vamos começar aqui escolhendo uma cor de olho pra ele. Vamos colocar uma cor natural. Tipo essa assim, ó, que é natural, tá vendo? Bem legal, né? Tem cor de olho claro também, só... Essa aqui é a cor da Mel e do Max. Não vou colocar, não, não vai ficar igual a Mel e o Max. Eu não quero fazer uma Mel e o Max, né? Muita gente me pergunta por que que todas as minhas criações, todos os meus Sims, eu coloco olho azul, olho verde... Ó, galera, eu já expliquei várias vezes que se eu já tenho o olho marrom, né? Olho castanho, a vida real, e eu só tenho pessoas... Eu conheço pessoas que têm olhos castanhos. Por que que no The Sims eu não posso querer ter uma coisa diferente, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Eu gostei. O narizinho dele ficou bem bacana. Vamos achar uma pele personalizada. Olha a quantidade de peles, galera, que eu tenho aqui, ó. Eu posso estar colocando em bebês. Eu vou escolher uma própria de bebês. Eu tenho até uma moreninha, ó. Ah, mas essa aqui... Não, essa aqui só esconde o rosto. Tem que olhar depois. Essa não esconde o corpo todo. Não, essa aqui tá estranha, né? Ficou estranha essa, né, galera? Ao mesmo tempo que ela é legal, ela é estranha. Não, até que ela ficou... Não, vou fazer um... Vou colocar a sobrancelha dele escura. Sobrancelha braba não, né? Ele tá ficando... Como é um menino... É um menino, né? É um menino, eu creio. Sim. Deixa eu ver se eu tenho cílios, galera, pra bebês aqui. Olha que eu tenho, ó. Apesar de ser um menino, os cílios em bebês não dá muito problema. Vou dar uma clareada no lábio dele aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uns lábios aqui. Mais claro. Vocês estão vendo essas maquiagens aqui, galera, disponíveis para os bebês? Eu já trouxe no canal aí o mod. Pra vocês estarem colocando maquiagens em bebês, viu? Em bebês, em crianças, pra liberar as maquiagens, ó. Você pode ver que aqui ele tem muita maquiagem, ó. Tá vendo? Liberado, ó. Deixa eu dar uma olhada no nariz dele aqui. O bebezinho ficou com o nariz mais bonito que o meu, galera. Que piada velha. Vamos escolher um cabelo agora, né? Vou colocar os cabelos de conteúdo personalizado aqui, ó. Já vou selecionar só os personalizados. Como eu falei, vamos encher de conteúdo personalizado desse bebê, ó. O que é que nós temos aqui de bebê? E vamos ver o que é que tem de cabelo aqui. Cabelo masculino. Eu tenho muito cabelo feminino. Cabelo pra bebês meninos. Eu tenho muito pouco, ó. Ah, achei isso aqui, ó. Vamos colocar um castanho. Porque se eu deixar preto, vai ficar igual do Max. E vocês vão ficar fazendo ligações, né? Ai, tá igual do Max. Tá fazendo o Max. Deixa eu ver se eu tenho esses airbase aqui, ó. Legal. Eu tenho um airbase aqui, ó. Beleza, ó. Olha aí, tá ficando bem legal, hein? Nosso bebezinho. Esse aqui, ele tá ficando com a cara de bebê de uns três, quatro, até seis anos, galera. Vamos ter que mudar aqui a sobrancelha pra marrom. Eu não sei se a sobrancelha tá muito grossa. Ou se tá legal essa aí. Vamos clarear na sobrancelha. Vamos ver se tem outro tipo de pele, galera. Eu gostei daquela pele ali, mas deixa eu testar outras peles aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tirar essa pele dele. Vamos testar outras peles. Umas peles mais delicadas. Ah, sim. Achei uma interessante aqui. Deixa eu tirar as outras que ficou por cima ali, ó. Ó, acho que as aqui ficou mais delicadas, né, galera? A outra pele tá ficando muito estranha. Eu acho que o rosto dele tá bom, galera. Agora vamos mexer aqui no corpo. Vamos arrumar. O bebê gordinho é bonitinho, né? Porque é fofinho. Então vamos colocar um meio termo assim, mais ou menos, ó. Vamos escolher uma roupinha pra ele. Eu já vou colocar aqui nas conteúdos personalizados, né? Como eu falei, nós vamos lotar isso aqui de conteúdo personalizado. Não, o Natal já passou, então nada de coisa de Natal. Olha que legal esse moletom. Eu nem lembrava que eu tinha esse moletom. O cinza, deixa eu ver as cores. A do Mickey. Não, galera, que top esse moletom do Mickey. Será que eu tenho a calça, hein? Se tiver o conjunto, vai ser muito legal. Eu nem lembrava, mas tem uma calça aqui de hip hop. Olha que estiloso, galera. Eu gostei dessa calça. Vamos passar aqui. O tênis. Eu gosto muito de tênis branco. Sim, totalmente branco. Mas eu vou colocar um preto e branco pra combinar com a roupinha dele, galera, ó. O que ficaria legal aqui agora, galera, eram uns fones de ouvido, né? Mas aí já tá querendo abusar demais do bebezinho. Eu não sei se eu vou ter fone. Ou algum chapéuzinho. Será que tem algum chapéuzinho aqui que combina? Eu não lembro. Faz tanto tempo que eu não mexo com bebês. Não, não combinou. Essa toquinha também. Quase que combinou essa toquinha, hein? Não, não combinou também. Lacinho não, né? Lacinho do bebê? Não. Ó, tem um bonezinho estilo hip hop aqui também, ó. Olha esse aqui. Vamos ver aqui as cores. Faz, galera, que bebê estiloso. Então, esse é o resultado final do nosso bebezinho, galera, ó. Olha como ficou estiloso, ó. Olha aí, vamos fazer aqui, ó. Ficou bem bonitinho, ó. Bem estilosinho. Comentem o que vocês acharam, galera, do nosso bebezinho, do nosso desafio de feio pra bonito. E se tiver gostado, já deixa o like aí no vídeo que ajuda muito o canal. E se não é inscrito, já se inscreve aí. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri